Toda sexta-feira, aqui no NBR Notícias, a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. É o quadro Participe. E uma consulta pública está aberta para receber sugestões sobre a qualidade e a segurança na produção e consumo de peixe. A ideia é estabelecer regras sanitárias para certificar o setor. 50 quilômetros de asfalto e outros 10 de terra abatida. Essa foi a distância percorrida para chegar até o município de Cidade Ocidental, em Goiás, onde fica esta fazenda criadora de peixes reprodutores. Só neste reservatório são cerca de mil peixes de várias espécies. Os ovos produzidos nesse tanque vão para um laboratório, onde os peixes nascem e passam a primeira fase da vida. Depois, eles são vendidos para os produtores, que vão engordar e preparar esses peixes para o consumo. Todo esse processo leva entre seis meses até um ano e meio, dependendo da espécie do peixe. Nos últimos dois anos, já foram reproduzidos cerca de dois milhões de alevinos, como são chamados os filhotes de peixe. Um processo que exige cuidados. Regras têm que ser seguidas, por exemplo, como sanidade do animal, né? Por exemplo, lotação. É um ser vivo, a gente tem que respeitar ele nos limites dele, né? Tem gente que quer fazer experiência de colocar muito peixe em pouco espaço. Não se preocupa com a sanidade do animal, para não estar repassando um produto infectado com algum tipo de bactéria, alguma coisa. E para garantir que a produção em reservatório de peixes para consumo siga normas de qualidade, o governo abriu uma consulta pública para ouvir da população e também dos produtores a melhor forma de preparar essas regras. Essa consulta pública, ela visa entender a necessidade da população do ponto de vista higiênico-sanitário, para que não só o produtor, quanto o consumidor sejam atendidos nessa política. O governo brasileiro também quer garantir maior competitividade para esse tipo de pescado no mercado internacional. Para que se algum país exporte para a União Europeia, as condições de produção de qualquer produto de origem animal tem que estar em conformidade com o que a União Europeia exige. Se assim não for, a União Europeia não permite a entrada daquele produto. Depois que a norma entrar em vigor, será feito um selo de qualidade para os produtores que seguirem as regras. Uma maneira de valorizar o produto e também de dar mais garantias ao consumidor. Identificar o produtor correto e também até para incentivar quem não está correto nas normas ambientais, nas normas de legislação, de sanidade, para poder se adequar ao sistema. Quem quiser participar da consulta pública tem até o dia 18 de março para enviar sugestões pelo site da Associação Brasileira de Normas e Regras.